A transferência de bens que envolve o patrimônio de alguém já falecido demanda alguns procedimentos específicos. Confira na entrevista de Silvana Monteiro. Eu estou com o juiz Renan Chaves Carreira Machado, titular da terceira vara de sucessões e ausência de Belo Horizonte, que vai esclarecer algumas dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores sobre direito de sucessões, partilha e inventários. Tudo bem, doutor? Muito obrigada pela entrevista. Bem, com os cartórios fechados, qual é o prazo para entrar com o inventário de uma pessoa que morreu após o início da pandemia? Os cartórios não estão totalmente fechados, eles estão funcionando em regime de plantão. Então é possível que a parte interessada faça um agendamento e ela será atendida. Com relação ao prazo, não houve alteração na lei. O nosso Código de Processo Civil, no artigo 611, estabelece um prazo de dois meses. Esse prazo não foi prorrogado, mas a lei não prevê multa, não tem penalidade. O que eu acho importante o contribuinte ficar atento é com relação ao recolhimento do interceder, que é o Imposto, Transmissão, Causa Morte e Doação. É um imposto estadual e em Minas Gerais o prazo é de 180 dias. Se não for recolhido nesse prazo, aí sim haverá multa. E se for recolhido em até 90 dias, o contribuinte terá um desconto de 15%. Bem, doutor, e em quais casos o inventário pode ser feito com o auxílio da Defensoria Pública do Estado? Sempre que a parte preencher os requisitos para ser assistida pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública presta assistência judiciária àquelas pessoas que não têm condições de contratar advogado particular sem prejuízo à sua subsistência. Então ela define alguns critérios, se a parte se enquadrar naqueles critérios, ela poderá recorrer à Defensoria Pública para fazer o inventário ou qualquer outra ação judicial, se fizer necessário.